Os ritos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse mesmo mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Quero mergulhar nesse mesmo mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Os ritos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse mesmo mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Agora que você tem o WhatsApp da garota Manda uma mensagem, Ivan Anda, anda logo Tá bom, tá bom, vou mandar Olá, princesa Olá, princesa Eu estou com sua coroa Passa aqui na praia Agora E eu te devolvo Pronto Ai, que bom O malfeitor conseguiu minha coroa de volta Como é que eu uso esse negócio? Alô? 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 E aí, ela te respondeu? Manda logo, Ivan Não sei, Aline Ela não tá respondendo Ô, Ivan Manda logo outra mensagem então, poxa Tá bom Tá bom, vou mandar Princesa Estou com sua coroa Estou te esperando na praia Você vem? Enviado Mas que chato Como é que essa coisa funciona? Pelo menos aquela pequena sereia tinha um siri pra ajudá-la Como posso ajudar? Como é que é? Meu Deus, o que é isso? Eu não entendi Você pode repetir? Quem é você? Eu sou o siri Ué, seu nome não é siri? Não, eu sou o siri Como posso te ajudar? Uau, eu sou igualzinha, pequena sereia Estou aqui presa no reino dos humanos Mas eu tenho o siri pra me ajudar Como posso ajudar? Responde para Felipe Estou indo pra praia agora Ok, eu mandei Que bom Que aparelhinho inteligente Ok, Aline Ela tá vindo Ela disse que tá indo pra praia agora Vamos lá Ótimo A nossa hora tá chegando Vamos Olá, princesa Oi, oi, bom dia Ué, onde está o malfeitor? Ah, o malfeitor? Bom, ele que me pediu pra vir aqui entregar a coroa pra você Ai, você decidiu fazer a coisa certa Você vai devolver a minha coroa? Ué, mas onde está a minha coroa? Ah Ah Tchau 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 Tchau